Na minha meia alta só pra aliviar o estresse Tô cortando giri a sua capa de desert Chamei do grau, ela ficou impressionada Roku da hornete vai passar ralando a placa Maquis me importa, soca tudo nessa porra Soca na minha, vai Maquis me pô Maquis me importa, soca tudo nessa porra Soca na minha, vai Maquis me pô Soca na minha, vai Maquis me pô Maquis me importa, soca tudo nessa porra Soca na minha, vai Maquis me pô Soca na minha, vai Soca tudo nessa porra Soca tudo nessa porra Soca tudo nessa porra